Fala minha galera da Paraíba, galera de Mulungu, aqui é o cantor Dudu Souto e eu queria mandar um abraço pro meu parceiro Del Ferreira E todos os meus sucessos tocam aí com Del Ferreira, tamo junto Sucesso de Dudu Souto, Príncipe do Arrocha, bebê É pra ouvir tomando um e lembrar da ex, só não vale ligar, hein Simbora A gente não tá bem, eu sei, mas eu te amo Complexo de emoções, tô carregando A cama não balança mais Sinto que fiquei pra trás Tô curtindo as fotos antigas de outras no Insta Meu coração saudar você Mas tô sentindo falta a parte do prazer Se é pra sofrer Se é pra chorar Vou tomar uma dose pra curar Vou tomar uma dose pra curar Se é pra sofrer Se é pra chorar Vou tomar uma dose pra curar Se eu te trair Se eu te trair Complexo de emoções, tô carregando A cama não balança mais A cama não balança mais Sinto que fiquei pra trás Tô curtindo as fotos antigas de outras no Insta Oh, 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 oh Meu coração saudar você Mas tô sentindo falta a parte do prazer Se é pra sofrer Se é pra chorar Vou tomar uma dose pra curar Vou tomar uma dose pra curar Se é pra sofrer Se é pra chorar Vou tomar uma dose pra curar Se eu te trair Se eu te trair Foi por prazer E não por não te amar Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer um tempo É natural Não é assim que sonhe Quem dera eu acordasse de manhã Sem lembrar de nada Nesse nome Difícil vai ser te reencontrar E fingir que estou bem Que não me abalei E agir naturalmente Pra você não ver Que dentro dos meus olhos Reflete você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar Que a gente ainda está namorando E toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço Tem pouco de você Eu tento te expulsar Tadente mais Mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Pra te ver Eu sei que vou sofrer um tempo É natural Não é assim que sonhe Quem dera eu acordasse de manhã Sem lembrar de nada Nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar E fingir que estou bem Que não me abalei E agir naturalmente Pra você não ver Que dentro dos meus olhos Reflete você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar Que a gente ainda está namorando E toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço Tem pouco de você Eu tento te expulsar Tadente mais Você não sai Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Pra te ver Pra te ver Fala minha galera da Paraíba Galera de Mulungu Aqui é o cantor Dudu Solto E eu queria mandar um abraço Pro meu parceiro Del Ferreira E todos os meus sucessos Tocam aí com Del Ferreira Tamo junto Luz Solto O Príncipe do Arrocha Pra tocar no seu coração Ninguém segura uma mulher Segura, viu meu filho Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se eu cê ama, ela te ama Se eu cê trai, ela te trai Não feita assim, não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela O pra sempre dela Sempre tem vida culta Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Não feita assim, não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola e o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tanqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se eu cê ama, ela te ama Se eu cê trai, ela te trai Não feita assim, não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela O pra sempre dela Ela sempre tem vida curta Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Não feita assim, não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela Ela sempre tem vida curta Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura uma mulher segura Tudo solto O príncipe do arrocha Pra tocar no seu coração Me abraça Ao mesmo tempo eu não me sinto abraçado Me beijar Há muito tempo eu não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me ajuda a ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você E deixa eu viver E deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você E deixa eu viver Deixa eu viver Tudo solto Tudo solto A seresta do príncipe Me abraça Me abraça Se eu morri pra você E deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você E deixa eu viver E deixa eu viver E todos os meus sucessos Tocam aí Com Del Ferreira Tamo junto Tudo solto Tudo solto O príncipe do arrocha Bebê Simbora, simbora Que aqui tem sentimento Eu quero ver postar, hein Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que for inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo E lavou a sonha só pra sair o meu cheiro E apagou o meu contato que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Bosta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Bosta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Bosta que não quer meu corpo Quando tiver deitada nessa cama Sumo da sua vida, juro Se depois disso tudo Bosta que não me ama Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que for inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo E lavou a sonha só pra sair o meu cheiro E apagou o meu contato que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Bosta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Bosta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Bosta que não quer meu corpo Quando tiver deitada nessa cama Sumo da sua vida, juro Se depois disso tudo Bosta que não me ama Tudo solto O príncipe da rocha Se liga que é pedrada A seresta do Cristo Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem Não gosta mais de mim Você venceu Vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém neste universo um dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que eu já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis E nos mídios que o escritório mais estourado do Brasil Tem que respeitar Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém neste universo um dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que eu já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Fala minha galera da Paraíba Galera de Mulungu Aqui é o cantor Dudu Souto E eu queria mandar um abraço pro meu parceiro Del Ferreira E todos os meus sucessos Tocam aí com Del Ferreira Tamo junto Cadê a foto de vocês Com a legenda de testão Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí o barulho do foguete Ai bebê Alô meu empresário estourado Cleberton Oliveira Chama que a pressão Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô aqui Você sabe que eu tô aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escute aí o barulho do foguete Alô sofrência Cedo do solto falando de amor O príncipe do arrocha Segura, bebê Não chores mais Sorri, amor Eu trouxe o fim Da sua dor Não chore nunca mais, amor Eu trouxe o sol Cercando a chuva No seu olhar Sou eu Quem cuida e te peço Por favor Não chore nunca mais, amor Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar, amar você Até você se amar E me amar Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma Calma Eu trouxe o sol Cercando a chuva Cercando a chuva E me amar E me amar Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma 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 Fala minha galera da Paraíba, galera de Mulungu Aqui é o cantor Dudu Souto E eu queria mandar um abraço pro meu parceiro Del Ferreira E todos os meus sucessos tocam aí com Del Ferreira Tamo junto Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Porque seu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado Eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar E deixar o meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar, não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão e choro Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Porque seu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado Eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar, não cuidar E deixar o meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar, não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão e choro Solto Isso aqui é tudo solto, mais uma que é nossa, viu? É, eu tô ligado na sua intenção Pois é, cê só me quer quando não tem outra opção Será que eu tô pirando em querer insistir De ter você, amor Todinha só pra mim Se perguntar eu respondo que sim Se perguntar eu respondo que sim Tá me fazendo de bombeiro de novo Cê só me quer pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo Tá me fazendo de bombeiro de novo Cê só me quer pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo É, eu tô ligado na sua intenção Pois é, cê só me quer quando não tem outra opção Será que eu tô pirando em querer insistir De ter você, amor De ter você, amor Tá me fazendo de bombeiro de novo Tá me fazendo de bombeiro de novo Cê só me quer pra apagar seu fogo Pra apagar seu fogo Tá me fazendo de bombeiro de novo DUDU SOLTO Fala minha galera da Paraíba Galera de Mulungu Aqui é o cantor DUDU SOLTO E eu queria mandar um abraço pro meu parceiro Del Ferreira E todos os meus sucessos tocam aí com Del Ferreira Tamo junto Você me liga de madrugada pra matar sua carência E em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caio não, eu caía Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente E do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Se caso me liga de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No seu corpo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Se caso me liga de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No teu corpo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Você me liga de madrugada pra matar sua carência E em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caio não, eu caía Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente E do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Se caso me liga de madrugada Se caso me liga de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No seu corpo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Se caso me liga de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No teu corpo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Isso é tudo solto O top do repertório Vem comigo assim Alô e os music Vamos pra cima bebê Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo Liguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero me machucar Você também não quer mais me dizer te amo Minta pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu Que pra você já sou passado Que não me quer mais do seu lado Eu vou entender Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que eu sou um vício Que deu vontade de beijar a minha boca É um desejo, uma paixão, que coisa louca Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que eu sou um vício seu Que já me esqueceu Você até tentou Mas seu coração bate mais forte Acho que é amor Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero me machucar Você também não quer mais me dizer te amo Minta pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu Que pra você já sou passado Que não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que eu sou um vício Que deu vontade de beijar a minha boca É um desejo, uma paixão, que coisa louca Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que eu sou um vício seu Que já me esqueceu Você até tentou Mas seu coração bate mais forte Acho que é amor Fala minha galera da Paraíba Galera de Mulungu Aqui é o cantor Dudu Souto E eu queria mandar um abraço pro meu parceiro Del Ferreira E todos os meus sucessos tocam aí Com Del Ferreira Tamo junto Foi do trabalho pra casa Que eu vacilei com a madame Era só uma gelada Era só uma gelada E começou o enxame Foi quando tocou uma roxinha fuleiro Aí eu caí no meio do desmantelo Nem deu pra ouvir ela ligar pra mim E foi a cachaça Que me desviou do caminho de casa É que quando eu bebo eu viro outro cara E esse outro cara E esse outro cara É raparigo e canalha Foi a cachaça Que me desviou do caminho de casa É que quando eu bebo eu viro outro cara E esse outro cara E esse outro cara É raparigo e canalha Foi do trabalho pra casa Foi do trabalho pra casa Que eu vacilei com a madame Era só uma gelada E começou o enxame Foi quando tocou uma roxinha fuleiro Aí eu caí no meio do desmantelo Aí eu caí no meio do desmantelo Nem deu pra ouvir ela ligar pra mim E foi a cachaça Que me desviou do caminho de casa É que quando eu bebo eu viro outro cara É que quando eu bebo eu viro outro cara E esse outro cara É raparigo e canalha Foi a cachaça É raparigo e canalha Que me desviou do caminho de casa É que quando eu bebo eu viro outro cara E esse outro cara É raparigo e canalha É raparigo e canalha É raparigo e canalha É isso que eu vou ver É que quando eu bebo eu vi Eu não sei se você não bebo eu vi Eu não sei se você não bebo eu vi Eu não sei se você não bebo eu vi Barzinho Resenha Se já tá com outro cara Me avisa não custa nada Mentira Bizarra Quem é seu amor Ele ou eu Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade ou da boca pra fora Quem é seu amor Ele ou eu Isso é o que me interessa Será que ele te mereceu Porque tu gosta só de quem não presta Diz que anda Tá ocupada Mas não faço a noite em casa Barzinho Resenha Se já tá com outro cara Me avisa não custa nada Mentira Mentira Bizarra Ah Quem é seu amor Ele ou eu Isso é o que me interessa Será Será que ele te mereceu Porque tu gosta só De quem é seu amor De quem não presta A história Fica na minha memória Que sofre Que sofre por não ter A felicidade Que está em suas mãos Quanto tempo Quanto tempo mais Quanto tempo mais Você vai demorar Pra refletir Sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio O teu silêncio Traz o desespero E eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar Eu preciso dar um jeito No meu coração E já chorei pra valer Só pensando em você É inútil Tentar te esquecer E posso até disfarçar Que deixei de te amar Te amar, te amar Mas a minha vida Não tem graça Sem você Você foi embora E deixou uma saudade Que com ela a solidão Me apavora E maltrata E machuca O meu coração Que sofre Por não ter A felicidade Que está Em suas mãos Quanto tempo mais Você vai demorar Pra refletir Sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio O teu silêncio Traz o desespero E eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um jeito No meu coração E já chorei pra valer Só pensando em você Só pensando em você É inútil Tentar te esquecer E posso até disfarçar Que deixei de te amar Te amar, te amar Mas a minha vida Não tem graça Sem você Não tem graça Não tem graça Não tem graça Não tem graça Amar Seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Então não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras E brincos Pra quê? Você usa joias Se a joia é você Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Mudo de medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi ontem Que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu fã Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Provo de medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Eu não me apaixonar Eu não me apaixonar Eu não me apaixonu